Olá galera, eu sou o Daryk, Darykadozo, pessoal, e sejam bem-vindos para mais um vídeo de Free Fire E eu me aperto o programa de reality que hoje eu soube sobre muito ranking E eu volto com a gente agora na parte da mesa E galera, como vocês perceberam, eu comecei a conferência hoje em dia E esse é o mais pequeno quadrilhão Se vocês perceberam, eu vou conferir aqui em dia E o celular é... Específico para jogos Ele é muito único e esse é que é muito bateria Não precisamos usar o aplicativo de BlackBattery Ele já faz economia, ainda mais que eu uso o aplicativo Nossa, olha o pink, meu deus Não dá nem para subir capa com esse pink Olha isso, velho E aí, vou conferir aqui em dia Olha para o aplicativo de Prelude Mas... Não dá para subir capa com esse Esse é o case que é próprio É um pouco prazer Eu quero queira Eu vou fazer o meu dedo. Agora eu vou fazer o meu dedo. Eu vou fazer o meu dedo. E aí Tem um vídeo aqui Galere tói Bora pintar naja que tuja O que eu sentimpleu aqui Omen que a lante A gente pode ver Abas Batum finita Abas Abas Batum finita Oh Eu não uso mais a panela, só a panela, só a panela, só a panela, só a panela. Agora eu não uso, né? Espera aí, deixa eu me dar esse volume aqui. Porque às vezes eu tenho a impressão que eu tô ouvindo o cara, rapaz. Você tá louco? Olha. Olha como vem, olha como vem o menino. Olha o menino. Ei, parabéns. Olha, eu vi ele lá. Esse aí é o belga do capa. Acertando uma tá bom. Acertei duas, né? Que não, né? Eu vou tentar puxar o capa nesse belga. Toma, rajadão. Você é louco? Tá, perdemos o 18. Ah, meu Deus. Ah, galera. Eu não acredito, velho. Olha o lag, parça. Eu tô até irritado agora. Tá irritado. 6%. Desgraça. Bora mais uma. Desgraça. O vídeo mal começou, já tá dando reje, parça. Oh, galera. Não vou falar muito agora. Eu vou ficar um pouco concentrado. Meu amor, ó. Um ping desses, velho. Deixa eu tentar dar um capa no lobby. Oh, se eu dei capa no lobby é porque eu vou dar capa em uma partida, ó. Sabe por que partida passada eu não dei capa naquele pé lá, descarro? Quase que eu não tinha dado capa no lobby, parça. Ai, meu Deus. Foi mal? Que? Nasceu do meu lado o bagulho. O que é isso, velho? Que bug. Tá botando capa do cara e desceu lá pra baixo. A perna, vamos tá tentando ganhar pro Gatoro. Ai, eu ia falar, acho que eu vou cair em central, mas se pá, nem dá. Se pá, nem vale tanto a pena assim ir pra lá. Não vale pena, não vale pena. Tá caindo aqui em Basília mesmo, onde eu sempre caio. Se lembra, partida passada eu vou cair no mesmo lugar. Não, não foi partida passada. O último, o penúltimo vídeo que eu dei aquele capa. Então, vou tá caindo aqui, né, pai? Hum, não vai dar pra cair onde eu caí. Vou ter que ir por aqui mesmo, ó. Eu sempre caio... Antes eu só caí aqui, ó. Que é onde eu vou cair agora. E depois eu comecei a cair lá nas casas gêmeas. Eu sei que não é igual, uma tem mais andar que a outra, mas eu chamo de casas gêmeas. Cê é louco, parça. Olha quantas armas. Cê é louco. Nossa, deu ruim, véi. Opa, ump. Não curto muito ump, mas é o que tem pra hoje. Ai, quantas armas lindas e maravilhosas. Olha quantas armas, véi. Nossa, véi. Nossa, jogo. O jogo tá muito gentil comigo. Meu parceiro, olha quantas armas cê tá, maruco. Cê tá, maruco. Cê tá, maruco. Levantado no free-fine. Eu tava no truco. Aqui nós assisto todos os ídolos. Piu. Piuzinho. Levantado no free-fine. Eu tava no truco. Vem pro x1. Tu não aguenta o post. Pô, eu tô fazendo um vídeo aqui com o plé do Piuzinho, rapaz. Ai, me diz que a minha p40... Não, rapaz. Eu diria que era a minha p40. Só um levo. Mano, eu tô muito lagado, véi. Ô, eu não vou conseguir dar nenhum capa, pai. Nenhum capa. Não vou conseguir dar nenhum capa nos belgas. Só dei meu... Nossa, 700 de ping, pai. Nem pego os bagulho. Cê... Ah, 999. Ah, parça. 999, cara. Tô do lado, literalmente. Tô do lado do Wi-Fi, parça. Agora tá baixando. Cê é louco, parça. Olha aí o ping, mano. Fica até braço. Eu tô braço. Vou dar uma destruída ali. Bora ficar preparado. Tô do lado do Wi-Fi, parça. E aí, seu peito, tô muito concentrado. Cê é louco, meu filho. Aí sim, colete 3. Já vou lá no meu restaurador de colete. E meter meu belga, né, pai? Ah, é 3 já. Tá tudo 3. Aí sim, pai. Cê é louco, pai. Cê é louco? Ui, vou ter que pegar silenciador. Não quer saber? Botar silenciador nesse. Que eu vou chegar agachadinho. Eu vou chegar agachadinho nos parça. E quando eles menos esperar, eu vou subir aquele capadinho. Esqueci o nome. Eu esqueci o nome. Oxi. Oxi, tomara que ninguém suba meu capo enquanto eu uso essa desgraça. Oxi. Vou vir pela negativa aqui. Oxi, acho que eu sou burro, nossa. Posso ser platina, mas se eu me dedicasse, podia estar um guima 4. Oxi. O cara tá achando que vai ser fácil eu me matar. É, vai ser. Porque eu sou pute. Mas... Não vou mudar dando pra você gastar seus kits, visse. Oxi. Vem, gel. Agora eu já tenho uma garantia que eu não vou morrer direto. Olha, parça. Olha, 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 olha. Cego, parça. Olha o capinha dele, olha o capinha dele. Você é louco, meu filho. Você é louco, meu filho. Ah, mano. Que raiva, parça. Eu denuncii mesmo. Pelo menos não perdi, né? E bom, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Valeu, falow. E eu fui. Tchau, galera. Tchau, família. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.